Como é que é meus putos? Ah pessoal, vocês sempre me têm perguntado desde que eu faço estes vídeos sobre trocas e desde que vocês sabem que eu sou bom a fazer trocas, vocês têm-me sempre perguntado primeiro com que arma é que eu comecei, eu já o disse nos meus vídeos das trocas, que é, foi com uma AWP Asimalfield Tessade e com uma Desert Eagle Blaze, mas isso foi na altura, isto já foi há um ano e tal, agora as armas mudaram muito de preço, claro, e muitas delas, como dizem, muitas delas já não são tão fáceis de trocar e há outras que se tornaram mais fáceis de trocar, digamos assim, e muitas delas subiram de preço, outras desceram, o mercado mudou muito, mas na minha opinião, e atenção, isto é a minha opinião, eu vou-vos dar a minha opinião sobre as armas que são mais fáceis de começar nas trocas atualmente, ok? Mas, mais ou menos, esta é a minha opinião, vocês não têm de concordar, se quiserem, não vejam o vídeo, mas esta é a minha opinião, e com tantas perguntas, eu tinha de fazer um vídeo sobre isto, e acho que vocês vão gostar, mas vamos lá começar com isto. Então, é assim pessoal, primeiro vocês têm de saber uma coisa, que é, para começar nas trocas, vocês têm de saber que armas é que são populares entre os jogadores, ok? As pessoas só vão dar-vos overpay se gostarem da arma, e se for uma arma popular, que elas saibam, ok, eu vou conseguir trocar isto depois, se me apetecer. E é assim pessoal, é claro que isto são skins, ou para AWP, ou para M4A4, ou para AK Vulcan, tem que ser sempre skins para uma destas armas, ok? Ou então uma faca, mas hoje já lá vamos. Para começar pessoal, na minha lista, qualquer arma barata com alt-stickers, em princípio, é assim, para já é muito difícil de vender, mas vocês vão conseguir overpay, mas não vou falar sobre isso hoje. Mas vocês têm de começar com uma quantia razoável nas trocas. Para começar, eu diria uma AWP Boom com alt-stickers, minimal-ware, ok? Seria a arma mais barata para começarem nas trocas, mesmo assim não é muito fácil de trocar isto, na minha opinião. Mas se não quiserem investir só até 20€, tem aqui uma AWP Boom minimal-ware com bons stickers. Em segundo lugar, e é na minha opinião, a skin mais fácil de fazer profit e de vocês lucrarem com pouco dinheiro, é uma AK Vulcan Field Tested, com bons stickers e com bom look. É assim, vocês têm muito no mercado AK Vulcan Field Tested com alto look, ok? Mesmo muito bom look, tipo minimal-ware ou até factory new. E a maioria delas também tem stickers, porque a skin já é um pouco antiga. E é assim, a AK Vulcan é a AK mais popular a seguir à Fire Serpent, e só não é mais popular que a Fire Serpent, porque a Fire Serpent é mais cara, e os prós usam, então o pessoal faz um hype à volta da Fire Serpent. Mas, uma AK Vulcan Field Tested com alto look e bons stickers, é facílimo de vocês receberem algum overpay, nem que seja 2, 3€, vocês trocam, ficam com esse lucro, voltam a comprar outra, e assim sucessivamente, acho que conseguem ter um bom profit. Em terceiro lugar, eu diria que é a segunda arma mais fácil de vocês fazerem em profit, é uma WPA Z-Move Battles Card, com look Field Tested, e existem montes no mercado, ok? Há muitas mesmo Battles Cards, que são exatamente em WESA Field Tested, e por preço de mercado, mas vocês podem pegar nestas de preço de mercado, ou no lounge, ou no upskins, ou até no mercado, ok? E conseguem receber algum overpay por elas. E não é muito difícil, digo-vos já, não é muito difícil, por experiência própria. Podem também meter-se numa Well-Worn, ou seja, com muito uso, mas não é, para lucro, digamos assim, não é das melhores skins baratas, para vocês lucrarem. Em quinto lugar, temos uma AWP Graffiti Factory New, com bons stickers. Claro, você tem que arranjar bons stickers, senão a vossa grafite vai ser só mais uma. É assim, ninguém vos vai dar overpay por uma grafite que não tem nada de especial, não é? E é isso, uma AWP Graffiti com altos stickers é fácil de vender, mas você tem que arranjar a preço de mercado, claro. O que não é fácil, mas para quem quiser andar à procura, tentem arranjar uma. Por último, temos nas skins uma M4 Asimov com muito uso ao Field Tested. É assim, é uma skin muito antiga e é a skin mais segura de comprar, exato, é a skin mais segura de comprar. Porquê? Porque esta M4 Asimov tem subido nos últimos tempos, muito lentamente, mas ela tem subido. E é uma skin, é a skin mais polar para a M4 A4, a seguir a Hall, para a M4 A4. E é assim, é uma skin que tem subido muito lentamente, mas ela com o tempo, ela vai subindo um bocadinho mais e há sempre pessoal da crê-la. É fácil de trocar, bastante fácil de trocar, ok? Quer seja, com muito uso ao Field Tested, desde que tenha bom look, se calhar se conseguir arranjar com bons stickers, consegue algum overpay, um bom float. Facílima de trocar a M4 Asimov, Field Tested ou Wellwarn. É uma skin bastante segura, mas já é um pouco mais cara que as outras. Mas é para quem quiser investir, digamos assim. Tem a M4 Asimov. Eu não vou falar de skins mais caras do que isto, ok pessoal? Vocês têm montes de skins, claro, têm Acapas Fire Serpents, têm Vulcans Factory News, têm M4 A1s, têm M4 Asimov, têm montes de skins, ok? Mas eu só vou falar até este valor, porque para começar, não acho que devem investir mais do que isto. Mas isto é pelas skins. Agora, vamos passar às facas. Eu diria, nas facas, eu não compro nenhuma Gut Flip, Huntsman, nada disso. A única arma disso, já no que eu compraria, ou a faca, seria uma Flip Doppler, ok? Para começar, mas isso é um pouco mais caro. Para uma faca com menos de 100€ ou menos de 80€ até, Eu diria qualquer Bayonet, ou M9 Bayonet, a não ser Safari Mash, e a não ser Battles Card ou Wellborn. Ou vocês ou compram uma Rust Coat, que é facílima de trocar, e quase toda a gente gosta dos Rust Coats. Ou então uma M9 ou uma Bayonet Forest Edipat Field Tested, ou Minimal Wear, com Outlook. Há bastantes. Ou uma Boreal Forest, uma Scores, uma Urban Masked, por aí. São facas fáceis de trocar, bonitas, a maioria do pessoal gosta, ninguém se queixa. São facas fáceis de trocar, e pronto, pessoal, e simplesmente são fáceis de trocar. Por último, quem quer passar a fase difícil das trocas? Eu diria que a fase difícil de vocês saírem é entre os 100 e os 200€ de facas. Por acaso é difícil de sair dessa parte. Mas para quem quer investir e passar logo à frente disso, com 200€, investam ou numa Bayonet Doppler, ou numa Karambit Blue Steel, ou então numa M9 Blue Steel Minimal Wear, algo assim. Essas skins são fáceis de trocar, ok? Ou até, quem sabe, uma M9 Doppler, para começar logo em grande, digamos assim. Mas isso já é mais difícil de vocês começarem a fazer trocas com uma quantia tão alta. E não vos aconselho se vocês não perceberem muito de trocas, porque quem começa de baixo vai percebendo como é que o mercado funciona, e isso é muito bom, ok? Vocês vão percebendo o que é que sobe o pé, por experiência própria até, como me aconteceu. E começam a perceber bastante mais de trocas. Um último aviso, pessoal. E espero que tenham gostado aqui da minha opinião neste tema. Mas, um último aviso para quem vai começar com trocas agora. Vejam o meu vídeo dos scams. Já agora, eu sei que o Max Killer fez um vídeo agora também sobre os scams, mas foi dois dias depois do meu, portanto, não, ok, pessoal? Eu não copiei o Max Killer, só para vos avisar. Mas, pessoal, vão ver o meu vídeo dos scams para não levarem scam, ok? Não quero que nenhum de vocês leve scam, principalmente se estão a começar, é bastante frustrante e vocês vão logo querer parar de fazer trocas. Mas, vejam esse vídeo antes de começarem a fazer qualquer tipo de trocas. Mas, é, malta. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, se fez só a minha opinião, espero que vos tenha ajudado em alguma coisa. O meu microfone deve vir ou agora mesmo, quando vocês estão a ver este vídeo, ou amanhã. E vou começar com competitivos, etc. Mas, é, malta. Espero que tenham gostado deste vídeo. E fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.